Vamos com o presidente da Federação Goiana de Futebol, André Pita. Presidente, que avaliação que você faz desse campeonato 2009? Não, avaliação extremamente positiva, quinto ano consecutivo, aumento de público. É um campeonato que a cada ano cresce o seu nível técnico, se amadurece, se profissionaliza muito mais. Eu acho que agora com essa mudança para 10 clubes em 2010, tende a ser um campeonato tecnicamente muito mais forte. E a cada ano que passa, nós só esperamos um grande amadurecimento. Essa história de 10 clubes já era inclusive um anseio há muito tempo da Federação, né? Sim, nós tentamos por algumas oportunidades fazer com que isso se tornasse realidade. Infelizmente não pudemos, mas conseguimos agora em 2007 aprovar para que em 2009 tivesse 4 rebaixados, para que em 2010 tivéssemos 10 equipes. Vê o futebol goiano crescendo a partir desse campeonato goiano, projetando aí boas campanhas para o brasileiro? Não, com certeza. Eu acho que um campeonato goiano começou em 2004, uma nova era, com um crescimento, com uma nova forma de se trabalhar e a cada ano isso vem crescendo. Então a tendência é que isso já comece, nós já sentimos isso nos anos anteriores, mas a tendência é que isso comece a vir com mais força nas competições nacionais. Nesse campeonato, presidente, alguma coisa de errado que o senhor conseguiu detectar e que serve de lição para o próximo ano? A gente sempre nota pequenas falhas, pequenos problemas, tanto federação, clubes, vários aspectos que tem que ser corrigido. Isso nós já fizemos várias anotações para que a gente não venha a cometer talvez os mesmos equívocos e já projetamos aí novas ações, estamos estudando já o que nós vamos adotar para 2010. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho